Nova loja do Total Army Link na descrição, só vai Seven Days to Die Tá, tá, tá Tá, tá, tá Bom galera, vou estar aqui com o seu Com o nosso Seven Days E se você não deixou seu joinha, já deixa isso A próxima episódio, já sai na descrição até pra ele Se você não sabe o que tá acontecendo, ó, no último vídeo aí Começou um negócio muito doido E... vai ser, Cris É isso aí, mano, só larga o joinha aí, não precisa nem pensar Só deixa o joinha aí, assista aí até acabar Olha só, eu sou muito poeta Se você não deixar o joinha, eu vou aí na sua casa E... Vou te acabar Nossa, eu sou muito rimeiro, cara Eu devia ser um Repentista É, repenteiro, né, mano? Repenteiro Eu, às vezes, duvido dos meus talentos Internacionais Nossa, senhor Internacional, ok Acho que tá tranquilo, hein, já Será, mano? Tá até mais claro agora, tô vendo tudo aqui fora Fiquei de olho Eu vou olhar o zumbi então, Cris Ver se tem alguma coisa boa neles Porque esse zumbi tava muito difícil de me matar, Cris Pode ir lá Fica à vontade Olha, eles quebraram um pilar da casa, hein, Cris Agora que eu vi Mentira Sério? Aham Ele quebrou o pé dele e ele caiu por completo Essa parte de cá, ó Puta, que merda, velho E o zumbi pelo menos morreu Quando caiu tudo, olha lá O corpo dele lá Junto com as escombras Que arrombado, mano Olha aí Zumbi Galaxy Né? Se jogou lá no bagulho Uhul, que baa E pronto, quebrou Vamos ver o que que tem nele Quebrou o negócio Tem uma pá Zumbi pá De pá, mano E tem outro lado Um monte de lugar pra consertar ainda, mano Sim, mano Isso é só minha boca do Jean Parece que caiu um monte de coisa aqui, velho Um monte de pilar Sim, caiu mesmo Falei, falei A casa do Jean não é Sobreviveu Sobreviveu, vagabundo Sobreviveu Mas com muita custa, hein A outra lá também Foi pior que essa aqui, hein Ah, então A gente tem que preparar muito mais coisa Do outro ataque Não, mas a outra tinha muito mais zumbi, hein, cara E fez uns sete zumbi só, pô Nevei dois de fogo Era pra ser isso, mano? Na próxima vez eu vi de gelo É Cachorro Nossa senhora, mano Próximo de cachorro A gente tá fudido, mano Eu acabei de ter uma ideia Fala Porque assim, né Você começa a ter experiências na sua vida Que elas te proporcionam você Se tornar uma pessoa mais sagaz Mais inteligente Mais ninja Olha só A gente tá dando mole agora, hein A gente não deveria mais fazer Vai caralho, caralho, caralho Nossa senhora A gente não deveria mais fazer Pilar até o topo Fazer só a base, né Dois, três andares Acabou Por quê? Porque o zumbi não tá nadando É E aí não pula Mas se ele quebrar o último aqui Cai todo o pilar E aí todo o trabalho vai pro saco Hum Isso é muito inteligente Tem que trabalhar Sim A gente pode fazer isso mesmo, hein Dá uma reforçada nesses trecos aí Vou colocando Mais coisa então Falta que tá escuro, mano Não tô enxergando nada Dentro desse treco Como assim, velho? Tô super claro, mano Você tá enxergando lá embaixo? Sem a lanterna? De dia até? Como é que tá escuro, já? É pra você, mano Pra mim tá um breu aqui embaixo É que a sua placa de vídeo É que a sua placa de vídeo é inferior à minha Provavelmente É, porque o meu gráfico é melhor que o seu, né, mano? Tô esquecendo Nossa, que otário Quem disse? Não tem prova? Não tem? Não tem prova? Você tá jogando tudo no low aí que eu sei, mano Quem tá jogando no low? Você? Sabe de nada, inocente Olha aí Tô jogando no full hard Não sei o que, rapá Full hard de low, né? Tô vendo até a calcinha do seu personagem lá do Ark Então eu tô vendo longe Você tá jogando é Ark então, né, mano? Não, eu tô vendo longe Eu tô só querendo te frisar isso Que eu tô vendo bem longe as coisas Hum Olha aí Vendo? Tô Pensando o que? Olha aí Te viro através da parede e tudo, olha lá Ok, pode ir reforçando aí, Cressa Cadê? Vamos ver, que você entendeu o que era pra fazer Vamos ver Olha lá Já não entendeu ainda o que era pra fazer, pessoal, viu? Não entendi, mano Entendeu, só que não entendeu, mano Tudo bem Pô, eu que comecei a fazer isso, mano Sei que foi de galho aí na minha ideia De fazer só a parte de baixo Não, mané Mas você tá fazendo perto da base Sim, é Fazer até chegar em Não precisa fazer perto da base Claro que precisa Porque ele vai quebrar um, mano Ele sempre consegue quebrar um Aí vai passar por baixo, né Vai fazer tipo uma portinha pra ele passar E vai continuar indo pro meio da base Então Então Aí a gente reforça tudo Uns três níveis Do meio até o de fora Ficar 100% sólido Mas só três níveis Tá bom, pode ser, pode ser Pode ser também Também serve, vai Não é a minha ideia Mas tá Você queria fazer só um muro, né Na volta da base Ah, fala o que Ah Isso aí foi que você queria o negócio É porque você não tinha material O fusão, caralho Não tinha nem pensado nisso aí, ó É, tô Desmerecendo a minha A minha genialidade Você queria fazer um muro, mano A sua audiência Vai ser um muro Então Muro, velho Mão em muro e volta Aí Você viu a facilidade aqui Quebrou um pilar Você acha que não vai quebrar Um bloquinho do muro? Não é um muro São vários muros, mano De três De três Você não tá entendendo É cercar a base com muros Entendeu? Sem precisar fazer pilar Mas tudo bem Isso aí serve Pra falar a verdade Vai ficar visualmente mais bonita Que a minha ideia Tá bom? Eu tô morrendo Nossa senhora, vai morrer Deixa eu tomar uma coisa aqui Pra minha vida Nossa senhora, eu tava conseguindo lá embaixo Esqueci que eu precisava respirar, mano Não precisa não Respirar pra quê, né? Respirar pra quê? Cadê? Vou usar um blood bag aqui Acho que no próximo O próximo vai vir Nadador já Será que tem Zumbi nadador, mano? Eu acho que tem os aranhas Não tem não, mano? Que sobe nas coisas Escala Ah, é, cara Ah, mas ele não sobe na água Será? Tomara, mano Sim, talvez no próximo patch Depois que o divulgador assistisse Esse vídeo Sim Mais ou menos assim, né? Ah, não tá pegando aí Calma aí que eu vou dar um jeito A gente arruma A gente arruma Voltando pra construção Deixa eu ver como é que tá Ficando bom Tá ficando muito bom Não daqui não Fim do outro lado Que é mais perto Bota no bloquinho ali No prêmio a gente não enxerga, né? Mano Deve estar com sombra Qual é a placa do Jean? Só mostra a sombra Pô, o jogo tá bonito, mano Não mostra gráfico Só mostra a sombra Não é possível Mas não tá escuro aqui embaixo Não tava antes Isso significa que de repente Você tá com As cores diferentes aí É porque de repente Tá o horário do dia, né, mano? Não é a gravação, não? Que tá lá com aquele Aquele código lá? Não, nem uso isso mais 5 lá Não usa mais, né? Não é outro problema, né? Essa aí era no meu PC Que tinha que ficar alterando toda hora, né? É legal Não vai que mudou aí Porque... Não mudou nada, Cris Não vai deixar o saco, mano Não, mas é verdade Tava escuro assim já Tava, pô Nos quatro episódios anteriores Assim? Sim, tá sempre assim, Cris Ok Uma semana depois Jean fala Nossa, mano Tô esquecido Tô com as cores A255 Não tem isso, mano Isso aí é quando usa a placa de captura Não tô usando essa merda, não, mano É que eu p... É, tá enchendo o saco dos reais Tá ficando nervoso É melhor parar Cris não deixa nervoso mesmo, mano Sossega, Cris Tá nervoso Esse vídeo não esquece de deixar de comentário É hashtag 255 Pô, mano O EFS255 é sua bunda, mano Vai que indexa lá Um 255 aí, ó Pô, mano Um 255 Pois é, mano Aí, tipo, 1% do pessoal que tá assistindo o vídeo vai saber o que é isso que a gente tá falando É que nem o hashtag público Ninguém sabe o que é Até aparecendo no noticiário Youtuber verme Desonesto Engana seus inscritos Com dinheiro público Com dinheiro público Do governo E não estaria aí E todos os inscritos que são inscritos Nossa Nossa Ai 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 Chamam ela de trouxa lá Que otário Sem dota Se falar que não é verme É verme também Pra nem saber Ó Acabou a madeira Olha aí, olha aí Olha aí Não trabalha, ó Ah Não trabalha, né Aham Tá certo Olha aí madeira em volta Não vê Mas não tem árvore Não planta aí Claro Essa é o seu trabalho O meu é só derrubar Aí a semente Você pega a semente também por cento ação de semente não se pega semente eu não muito não que pega semente semente o que é o que faz para que semente para ser uma semente isso é falante se ele não vai dar uma atua o remédio tomando aqui porque o meu doido esqueceu do governo da onda bota não sabe não pode ter que continuar tomando sem tomar cedo mais doido é mais doido mais doido é melhor mas não é melhor de bom é melhor de bom que a gente se diverte quando está gravando aqui o pato do indivíduo ali de uma forma esquisita mata o indivíduo parece que o Jean quando está andando na rua porque pareceu quando andando na rua o que você está falando estou vendo aqui um cara andando dum 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 foi embora tomou seu rumo apertou minha mão e foi embora não nem sabe o que aconteceu foi embora espiada interna as pessoas que passam por isso eu entendi não pode explicar eu posso explicar eu posso explicar não pode não pode não pode não o que eu não posso eu posso eu vou explicar acontece a seguir não pode não pode não pode como é que posso você vai com vergonha vou falar vou falar você vai com vergonha o Jean vai com vergonha porque ele não vai contar mas eu sou eu sou o Cris o contador de história então olha só era uma vez o Jean passeando no shopping eu não preciso falar que foi nessa última semana isso aí vocês vão pensar entre vocês apareceu no shopping de repente um indivíduo que acompanha os nossos vídeos todos os dias o avistou e foi lá cumprimentar e aí o Jean esqueceu que ele é youtuber e aí cumprimentou o cara não peraí Cris mas esse cara é youtuber ele não pode cumprimentar não não é isso é que o Jean aí cumprimentou o cara como se você é uma pessoa que te reconhece na rua assim tipo um amigo seu mesmo e fala e aí Cris beleza você vai cumprimentar o cara tudo bom e aí como é que tá sua família blá 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 e tal e aí o Jean foi lá o cara falou e aí Jean o que você quer alguma coisa assim e tal eu não sei já não contou direito a história eu também não lembro mais e aí o Jean foi cumprimentou o cara e foi andando como se fosse uma pessoa conhecida do Jean né entendeu o Jean cara você você não escutou o cara falou que era inscrito alguma coisa aí que era fã e tal e tudo mais pô eu não caia a ficha na hora o que tava acontecendo eu não caia a ficha pô nem nada e tal depois que passou assim que eu fui ver calma aí o que que aconteceu aqui agora que eu não tô entendendo por quê eu vou explicar porque durante 5 anos a gente nunca apareceu pro público né não quis aparecer nada opção nossa né e tudo mais e e aí agora saiu uns caras de vlog lá né cara aí o pessoal veio viu o pessoal viu né e viu o Jean lá e complementou na rua pai e tal entendeu então isso que aconteceu aí o Jean só depois que ele chegou em casa caraca mano o cara não reconheceu só hoje que o Jean lembrou 5 dias depois caraca caraca a Cris não sabe o que aconteceu porque só o Jean tá me contando aí ó um dia só 5 dias depois do Jean caraca mano o cara me complementou isso foi ontem mano 5 dias depois eu ainda falei Jean até eu sei o cara te comentou porque o cara comentou no Facebook eu vi o Jean no shopping ali ó e aí o Jean falou esse mesmo aí ah então tá bom eu e o cara sabemos o Jean nem sabe quem complementou que trono eu cumprii todo mundo não é essa senhora mas é isso aí bom fica aí também o recado se um dia eu estiver no Brasil sempre cumprimentar eu vou cumprimentar também entendeu tudo bem não precisa de viadagem não pedir autobo essas coisas não pelo amor de Deus mas assim é só se quer tirar uma foto também pode tirar se for mulher também não tem problema não pode se aproximar a gente a gente trata com carinho aí sem problema entendeu eu não vou sair andando aqui no Jean ai que o cara não o Jean não saiu andando por maldade pessoal eu tô zoando mas não foi por maldade ele foi cumprimentou como se fosse um amigo e aí cara beleza sim eu cumprimentei peguei na mão e tudo aí depois caiu a ficha mas calma aí depois que ele saia assim sabe andei tipo uns 10 metros falei calma aí o que aconteceu mano é porque o Jean tava atrasado pra ir pro cinema então ele não deu muita bola tava caminhada dei lá e tava pro cinema e tal então comecei a comer tominho pô eu tô apressado e tal e é isso e foi isso aí não foi de maldade não eu tô zoando aqui porque eu achei engraçado o Jean não sei tocar tá ligado achei engraçado então você pega aí essa cena aí e conta na sua escola conta na sua escola cagueta o Jean cagueta o meu mano oi 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 o